Hello my friends, how are you today? Fala galera do primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam fine, sejam bem aí na sua house. Galera, vamos nós para mais uma semana de aprendizado com a nossa aula de inglês. Então galerinha, corre lá, pegue o seu English Book, seu livro de inglês and follow me e vem comigo. Galera, a gente está aprendendo sobre várias coisas, em especial sobre foods, alimentos, a gente estava falando sobre o supermarket, o supermercado. E dando uma continuidade a esse tema, hoje a gente vai fazer a página 74, 74. Na página 74, galera, a gente tem shopping list, uma lista de compras, onde eu vou ao supermercado, levo a minha listinha, com tudo aquilo que eu vou precisar comprar, a minha shopping list, para não esquecer de nada. Então a gente tem lá, number one, página 74, 74, Math and Say. Então vocês têm alguns produtos que são eles, chocolate, apple, juice, eggs, cookies and banana. Esses são os alimentos que o livro traz na página 74. Teacher, o que é para fazer? Vocês vão olhar cada palavrinha e vão ligar a palavrinha correta à imagem da food, da comida que está ali no lado. Então vocês têm um alimento, vocês têm que ligar cada palavra ao seu alimento da forma correta. Example. A primeira palavra que a gente tem é banana. Banana. Então você vai ligar a palavra banana, bananas, até o desenho da banana. Depois, cooks, que são biscoitos. Você vai ligar a palavrinha até os biscoitos. Apples, maçã. Depois, eggs, ovos. E por último, super mega delicioso, gostoso, chocolate. O chocolate. Galera, essas são as atividades dessa semana. Página 74, 74. Espero que vocês tenham entendido super bem. Se ficou com dúvida, corre para o Zoom. Estou lá para tirar suas dúvidas sobre a nossa atividade. Então, have a nice day. Tenha um ótimo dia. Have a nice week. Uma excelente semana. And see you soon. A gente se vê na nossa próxima English Class. Bye, bye.